A advogada em política brasileira afiliada à União Brasil, Soraya Tronic, elegeu-se no pleito de 2018 para o cargo de senadora pelo Estado do Mato Grosso do Sul. O posicionamento político em que a própria senadora se coloca é referido como uma base conservadora nos costumes e liberal na economia. Ela afirma que a retomada da economia depende de mudanças no sistema tributário e na otimização dos gastos públicos. Por isso, a prioridade número um de seu governo seria a reforma tributária com a implantação do Imposto Único Federal, o IUF. Soraya defende estruturar e implementar uma política de apoio e desenvolvimento de microempreendedores individuais e de micro e pequenas empresas com foco no empreendedorismo feminino. Além disso, pretende universalizar o combate à evasão fiscal, respeitar a manutenção da autonomia dos estados, municípios e do Distrito Federal e a desburocratização do país. Qual o seu ponto de vista sobre o plano? Conta aqui pra gente!